Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte hein, vocês pediram muito, muito e muito Então vambora pra parte 2 do trote mano, vambora pra parte 2 do trote Eu vou puxar aqui o celular e o que vier veio mano O que vier veio, vamos ver, vamos ver hein, vou fechar o olho aqui, o qual eu parar eu ligo hein Parei, pacheco, vamos ligar pra esse cara aqui Ô caramba, toda hora eu esqueço cara, que tem que ter dinheiro, deixa eu ir aqui, ainda bem que eu tô perto do banco Segunda vez já velho, será que o cara vai cair nas trotezinhas? Ih rapaz, tá chegando um cara lá atrás Ainda bem que eu saí de lá agora, nem viu Retirar 2 contos Vou voltar lá pro nosso carrinho, ficar ali perto, deixa eu ver se o cara tá aqui, tá, tá ali O outro não vai entrosar não né mano, vai entrosar não né Vaza daqui tiozão, vaza daqui tiozão Cara aí, o cara não vaza não mano, cara aí, o carrinho tá top hein véi Porra, se liga só mano, se liga nessa foto tiozão Vambora, apertar aqui, ligação, eu quero o pacheco né, vamos ver Cara, cadê o cotovelo? Fala aí mano E aí, tranquilo? Tranquilo mano, chegou a parada aqui que você pediu mano Não pedi nada não meu trotezão Como não caralho, aquelas 4 bonecas lá que você pediu pra sua filha mano, tá aqui véi Aham, beleza, não, não pedi nada não cara, tem tempo que eu não compro nada pela internet Não tiozão, aí eu vou ficar com prejuízo mano, você pediu a parada tu Aí trolou né, não é comigo Como que não é contigo mano, parada lá, tá com seu nome, Pacheco né, Pacheco, seu nome Não, esse é meu sobrenome rapaz Ah, então pronto, então é teu porra, tá lá seu nome São 4 bonecas, cada uma a 3.600 reais mano Ah, e foi triste filho, vai ficar no prejuízo Ah, como assim que eu vou ficar no prejuízo mano? É de outro Pacheco isso aí Como é que fica a parada aqui, eu ficar com prejuízo assim? Eu não gosto de boneca não mano, vai ficar pra mim essa porra Eu não, nem filho, eu tenho filho Ué mano, mas tu pede as boneca aí e não tem filho, como é que é a parada? Eu não pedi nada não meu truta Porra, o bagulho é ficar doido assim mano Se quiser resolver a gente cola na DP e vai junto, o que que você acha? Não, DP é o caralho, meu negócio não é DP não Vou pegar o cano e vou atrás de ti mano A parada aqui eu não vou ficar no prejuízo não mano, entendeu? Tu pede a parada e dá o bot mano Vamos fazer o seguinte, vamos ver quem pega primeiro então É o que? Pode ser Como é que é a parada? Vê quem pega primeiro? Demorou então Falou que vai me pegar, vamos ver quem pega primeiro então Eu vou te pegar, vou te pegar seu trouxa Eu comprei uma parada e não quer pagar Demorou então Ah, aprende a dar trote rapaz Dá trote né, então demorou então seu lixo Beleza então filho A gente se vê Ah, caralho velho Porra, foda que Trotezinho tem que fazer mais mano Que fica meio curto velho Pra fazer Caralho, o cara comprou os bonequinhos e não quer levar Esse cara aí eu tô achando que ele é policial Eu não faço ideia, mas tô achando que esse cara é policial Acho que eu liguei pro cara errado Mandou colar na DP Depois mandou procurar pra ver quem vai achar primeiro Tá ligado? É mano, o negócio tá estranho Acho que é melhor deixar essa porra pra lá Ou eu faço mais uma ligação Eu não sei mano O cara já ficou puta ali Já queria ir por tiro Tá ligado? Deixa eu ver aqui uma coisa Dá uma olhada aqui na lista telefônica Olha lá Bora resolver da melhor forma essa parada da boneca Ah, caralho velho Da onde que vem da cabeça fala de boneca Lá, mandei ó O mano encomenda boneca e não quer pagar depois Olha lá, encomendei nada rapaz Tá de boa tia só Tá de boa Tá de boa Vambora, vambora Nossa, meu carrinho tá bonito hein Eu vi que teve uns programinhos de FPS no vídeo Pra mim não tava tendo um problema de FPS No vídeo ficou parecendo que o FPS tava abaixo cara Eu não sei por que isso Provavelmente foi algum bugzinho do gravador Então esse aqui também vai ser de teste cara Se continuar assim eu vou ir mexendo aqui no programinha de gravar O Action que eu usava pra gravar Ele não tá funcionando mais cara Aqui no... Eu vou tentar botar as versões anteriores pra ver se ele volta a funcionar Porque com ele eu gravo melhor velho No momento eu tô gravando com o OBS Foi nessa partezinha aqui que deu uma queda de FPS no último vídeo Eu não sei por que Não sei se o cara é policial Vamos dar uma passada aqui na frente aqui velho Eu tô achando que ele cara era policial Peguei pro cara errado tio Vamos ver se ele tá por aqui Ele foi aqui pra ficar na DP né Vou só passar de carro assim Pra... Vejo ninguém ali Ninguém, ninguém, ninguém Vou falar nisso velho Eu vou ver que eu tô com tudo dinheiro aqui Eu tô achando que eu vou lá num... Trocar roupa velho Tem passo já que eu não troco uma roupinha velho É que no momento agora que eu tô gravando Não tem ninguém ali do... Da milícia cara Então deixa eu trocar a roupa ali Que fica melhor Vou botar uma roupinha top Essa roupinha aqui já tá enjoativa já mano Queria trocar de roupa todo vídeo mano Mas eu esqueço cara Eu esqueço Vai ficar melhor tá ligado Todo vídeo tem uma roupa diferente Mas eu esqueço Onde é que tá a note de roupa nisso aqui mano? Será que tá aqui pra cima? Aí outra coisa Tô testando a parada de renderizar o vídeo ainda tá? Então se de vez em quando Ficar meio... Mais ou menos É porque tem as partes aqui que fica meio que com neblina E na hora da edição Eu não sei o que acontece cara Ou é o YouTube Porque pra mim na edição fica bom Aí quando eu boto no YouTube fica ruim cara Eu não entendo cara Aí... Aí é foda mano Deixa eu guardar aqui Eu quero dicas aí Se você é editor mano Me ajuda velho Por que que meu vídeo fica diferente Quando eu boto no YouTube mano? Aqui no meu PC tá bom pra caralho Depois eu renderizo velho Vídeo fica com qualidade boa Boto no YouTube fica ruim Esqueci de trancar aqui o carro velho Aí fica foda mano E tem passarinho de fundo aí mano Essa senhora O que que eu fiz mano? Sai velho Tira essa porra aí Boa tirou Vai trancar do veículo Veículozinho tá top ali hein mano Olha aí aquilo ali velho Não vou falar aqui não Se liga tio Vamos ver essa loja de roupa aqui Se tem alguma roupa nova É Natal né mano Tá chegando Natal né mano Vamos botar uma roupa diferenciada aí de Natal Tá ligado? Brinco, brinco Não cabelo Não calça Romba calça É Natal mano Natal hein Vamos botar uma roupa de Natal aqui Em 3, 2, 1 Pronto aí mano Agora sim a gente tá com a roupa adequada aí mano Gorra de Papai Noel Blusinha Palça vermelha Sapatinho preto GG mano Agora sim mano Olha aí ó Vamos fazer a alegria do pessoal mano É isso aí ó Tem que vestir de Papai Noel Primeiro Papai Noel que eu vejo que tem um Corvette Mano Você liga Ligou tiozão Agora a gente vai lá na barbearia Tirar o cabelinho da cabeça ali já que eu não tô usando agora Eu vou botar ali no Eu vou botar ali no coisa mano Tá ligado? A gente vai virando com o Papai Noel Vamos embora lá na Tem que ir lá Tio das bonecas Só de deixar claro Meu nome não é esse bebê Cara o cara tá nessa da boneca ainda Calma aí Anônimo Vai lá Tio sei de nada Eu não vou ficar no prejuízo O cara vai ficar doido Vamos aqui pra cima Ai cara Tô acostumado a correr não Até eu voltar a acostumar a correr nesse jogo aqui Porque ele ficava travando Agora não trava mais Para porra Onde é que fica? Ali embaixo Ali embaixo Ali embaixo Para de contar o cabelo Eu não achei Eu tô olhando no mapa ali Vamos descer Vamos descer Engraçado esse 5M Ele é pesado Mas tipo Não tem nada na rua Aí no GTA normal Fica 60 cravado As peças Vai entender Tranquei o carro Agora vamos tirar o cabelinho verde ali Pra poder botar na barba Papai Noel Barbinha Primeiro me acha Depois eu brinco Eu brinco de São Cosme e Damião Com você Olha o cara vai meter bala Ai caralho O cara tá putaça ainda Não tem nem uma barbinha grande não Pronto Aí ó Papai Noel Papai Noel Cadê tem mais alguma coisa? Não, não, não Nada Que boa Papai Noel Agora sim Vocês não tem que botar um pouquinho mais de cabelo Só pintei ali mesmo De branco Já era Agora a gente tá GG Agora aquele Primeiro cara que a gente parar Vai ganhar 1.700 reais Primeiro cara que a gente achar Vai ganhar 1.700 reais De Natal Vamos ver Vamos lá pra praça A praça sempre tem gente E o cara tá no chat Putão Deixa eu ver aqui Ele votou mesmo Tu eu acho que só merece 1 na cabeça Peixe pequeno ainda O cara tá puto pra caralho No chat lá Caraca mano Esse negócio de trote é foda Vamos ver se vai ter alguém ali na praça Esses caras nessa hora aqui que eu tô gravando Tá só fazendo a coisa errada Oh, vai ter um cara ali Caralho, esse jipinho ali mano E aí hermanito E aí hermanito Oi hermanito Espera hermanito Oi hermano Tudo bem hermanito? Tu és o primeiro Oh, que cachorrito Cachorrito está preso Ajuda o cachorrito Manito Ele vai morrer Vem cachorro Vem cachorro Sai daí cachorro Vem cachorrito Vem cachorrito Ele gostou desse carro mano Tu carro és muito bom mano Graças hermano Oi hermanito Tô bonito Vem Vem de lá Eu sou o papai noel dessa cidade E tu és o primeiro Hombre que acho Em minha frente Então tu vai ganhar um presentito Ok? Oi hermano Muito graças Só um segundito Tienes de pegar Tienes de pegar Nel saco del papai noel Toma hermanito Esse é o presente Porra hermano Mil e setecentos reais Manito Já dá para pagar Sus despesas Não hermanito Não, não, não Pode dar tiro não Manito Mil e setecentos reais Sim mano Muito dinheiro hermano Só não dei mais trezentos Porque seu cachorro Vai morrer Eu odeio isto Eu odeio isto Tire teu cachorro Daí Manito Tire esse cachorro Daí Esse cachorro Coitado desse cachorro Eu tenho um cachorro Também Ele está aqui Atrás do meu carro Tu queres ver? Sim Mano Nem faço ideia Vocês lembram daquele cachorro Comprei? Será que ele está aqui ainda? Nossa Ele está aqui ainda Aé hermano Vem cá cachorrito Aqui Mi cachorrito Muito feio hermano Muito feio Que feio que mano Mi cachorro é Muito bonito Muito feio Não, não Aí ó Ele gostou de você Vai mijar em você Mija nele Mija nele Não, mijar não Mija não Já não Vamos dar ordem Bonito é meu Hermano Não Todo cachorro É esse problema Muito bonito Este caro Hermano Muito bonito Este caro Sim 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 mano Eu comprei na promoção de Black Friday É hermano Pagaste quanto? Paguei mais ou menos uns 3 milhões e 300 mil É bastante dinheiro É bastante dinheiro É muito dinheiro Se o cachorro mijar em mim pneu Todos vão ter que vender o teu Jeep Não é hermano O Jeep Jeep vende da Alemanha hermano Oh Esse Jeep é muito bom Vende da Alemanha Quanto custa esse Jeep em teu país? É Custa uns uns 4, 5 milhões Pois é de colecionador Compreende? Nossa Muito caro Posso dar uma voltinha Para ver como que era O Caeto? Sim Sim Poder O servidor vai reiniciar rapaziada Deixa eu dar só um testezinho aqui nesse carro dele Vamos ver como é que é Top hein Aqui eu estou com o óculos e fica com esse filtro aí Ai meu Deus do céu O carro não faz Nossa Ainda bem que ele não viu mano O carro não faz Não faz curva velho Direito É mano Carrinho massa velho Vamos ver se ele entra aqui Entra Quando eu vou ver lá o cara Mano e meu cachorro Que eu esqueci Ele ficou aqui Nossa ele me seguiu velho Meu cachorro Maneirinho o carro hein mano Irmão Teu cachorro está a te procurar Sim sim Ele está vindo mano Cachorro Cachorro Ih rapaz Meu cachorro sumido Chegou o fusqueta É mano A cidade está já dando um apagão Sim Vai ter apagão na cidade Eu espero que você tenha gostado do vídeo Chegou Malandrão E aí mano E aí mano Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Compartilha E eu vou ter que procurar meu cachorro Valeu Falou E fui Mano Eu vou ter que procurar meu cachorro 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 O que é isso?